Fala meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o que está acontecendo hoje com o God of War Ragnarok e como muitos jogadores estão meio chateados, até meio preocupados em relação a vazamentos e spoilers do jogo que nós podemos ter a partir de novembro, semanas antes do lançamento do jogo. Eu vou explicar o porquê disso e vou te falar um pouquinho como é que funcionam as coisas, né? Para quem está do outro lado e para quem está aqui desse lado que recebe os jogos antes. Eu não recebi o God of War, tá? Mas eu recebi muitos jogos antes e eu entendo o descontentamento de algumas pessoas, mas tem motivos, mas eu também entendo muito esse medo dos spoilers, porque eu achei que não foi uma decisão muito boa do embargo do jogo. Vocês vão ver. Então a gente começa a ver, não esquece de se inscrever no canal e vambora. Então, o God of War Ragnarok hoje, né? Eu acordei com várias pessoas falando que receberam o jogo e muita gente já está, então, jogando o God of War Ragnarok propriamente. É um jogo que, assim, eu achei que foi bem antes. Os jogos, a maioria que eu recebo é uma semana antes e, às vezes, Wilder Ring, por exemplo, foi assim. Foi uma semana, um pouquinho de uma semana, eu acho. Um pouquinho depois, é maior que uma semana. E era um jogo muito grande, né? E a data do embargo era, tipo, dois dias antes do jogo lançar, que você podia postar sua review. Você podia falar do jogo já dois dias antes, tá? O God of War Ragnarok, entretanto, as pessoas receberam o jogo agora. Bem adiantado, não é um jogo muito grande, né? A princípio. E vai ter dia 21, um preview, onde essas pessoas vão poder publicar, provavelmente, alguns minutos iniciais do jogo, algumas informações iniciais do jogo. Acredito que tem toda uma questão de embargo disso. Eu não estou por dentro 100%. E o grande problema, né? Que a galera está reclamando. É que o embargo em si, de análises, cai no dia 3 do jogo. Ou seja, a partir do dia 3, nós vamos ter um porrilo de informações do God of War Ragnarok. E qual é o problema disso? Bem, o problema, em geral, não deveria ser nenhum. A grande questão que a galera ficou preocupada é que esse embargo de review do Ragnarok, ele está sendo muito cedo. Na minha opinião também, está muito cedo. O jogo lança dia 9 de novembro, o embargo cai dia 3. Então, tipo, são uma semana, basicamente, antes que você vai ter review, você vai ter alguns conteúdos no YouTube. Eu não sei como é que vai estar em questão de série, por exemplo, porque quando o jogo sai, eu vejo, tem muito canal que respeita, mas eu vejo muito canal que posta séries e coloca thumbs ali da frente com imagens e coisas do jogo da frente, o que acaba com a experiência de muitos jogadores. E eu achei, então, por isso, uma data muito antes. Eu vou dar um embasamento aqui para vocês. O Wilder Ring, esse ano eu recebi o jogo antes, né? Então eu consigo falar um pouco melhor. E a queda do embargo dele foi no dia 23, o jogo saiu no dia 25. Então, tipo, foi dois dias antes, o que é um tempo muito menor. Tem jogo que é no dia, tem jogo que é um dia antes, o que eu acho melhor. Mas o God of War cai aí no dia 3. O que deixou muitos jogadores chateados, primeiramente por causa disso. Porque, cara, basicamente, a partir de agora, tá? Não falo só do dia 3, caso de embargo, não. A partir de agora, é aquela questão de medo do que pode aparecer. Porque pode sair coisa. Eu sei que eles mandam para as pessoas bem selecionadas e tal, mas isso não, cara, isso não, acreditem, isso não impede. Porque não existe um controle específico de você vazar. Porque se, por exemplo, eu recebo ou a pessoa recebe o jogo e crie uma conta aleatória no Reddit e poste um monte de informação, print... Mano, é impossível rastrear essa pessoa. É basicamente impossível. Então, é possível, sim, os conteúdos saírem. Não é muito comum vazar o jogo inteiro. Mas agora foi muito hype, então eu não sei, velho. Mas a partir do dia 3, pelo menos, fiquem muito ligeiros aí com as coisas que vão aparecer na internet. Porque realmente vai estar meio que liberado você mostrar e falar coisas do jogo. Então, isso daí é o que está preocupando os jogadores, tá? Em questão de coisa sair, vazar, etc. Dependendo, né, se for coisa interessante da história. Eu devo trazer aqui no canal, mas eu já deixo aquele grande aviso. Eu não vou colocar thumbs mostrando. Eu não vou falar no título. Eu vou já dizer no título. Ah, saiu coisa, agora foi ó e tal. Mas não vou colocar spoilers. E vou avisar sempre antes do começo do vídeo o que se trata e o que pode vir aí pra frente. Pra você querer evitar os spoilers ou não, tá? Mas temos um outro ponto que eu vi muita gente reclamando. Que é uma questão que eu já comentei até um pouco atrás. Que é sobre... Eu sei que muita gente já estava preparando pra comentar isso aqui. Que é sobre as pessoas receberem jogos antes. Enquanto o consumidor que já comprou ali na pré-venda pagou 300 contos, por exemplo, o jogo. Vai jogar no dia e vai ficar à mercê de spoilers ali. A questão dos spoilers realmente é complicado. Eu, repetindo, acho que essa data é muito ruim. Eu achava que deveria ser tipo dia 9, dia 8 ou 7. Caiu os embargos e não dia 3. Tá? Mas a questão de pessoas tipo canais, sites, etc. Receberem perfis, receberem o jogo antes. É uma questão pura de marketing, galera. Não tem como, tá? Minha review de Elder Ring aqui, ela já passou de 100 mil visualizações. Quantas pessoas será que eu não convenci a jogar o Elder Ring? Entendeu? Então é de fato uma questão de marketing. Então se o cara tem um público, tem um número, geralmente os caras maiores recebem, mas tem gente que mais ou menos também recebe, é justamente pra isso. É uma divulgação e é uma divulgação ali pro jogo, tá? Então a galera receber o jogo antes e de graça é justamente pra isso. É pra hypar, pra criar conteúdo, pra galera querer mais comprar o jogo. Então funciona como uma forma de propaganda acima de tudo, tá? Eu falo isso porque eu entendo quem critica isso, mas se a gente for ver do lado de Money, né? Se você tivesse uma empresa, por exemplo, de jogos, você queria que o BRQS Edu, por exemplo, jogasse o seu jogo. Nem que seja um pouco antes do lançamento. Aquele ia divulgar o seu jogo de uma forma absurda, não ia? Então, é essa linha aí. Então você mandar pra vários criadores a divulgação. E é uma divulgação meio que gratuita, porque chaves de jogo, elas são replicáveis. Então, tipo, não tem um custo real chave de jogo. Então você mandar pra criadores, você tá meio que fazendo, ganhando marketing gratuito, porque os caras vão falar do seu jogo, tá? Então, de certa forma, faz sentido, sim, os criadores de conteúdo receberem o jogo antes. É uma questão de marketing. O que pra mim realmente eu não gostei muito, mesmo se eu tivesse recebido o jogo, independente disso, tá? É a questão do embargo. O embargo realmente ficou muito antes do jogo ser lançado. Isso é algo que acontece muito raramente. E é ruim, eu acho, que até pra imagem do jogo, porque até pro jogador ficar lá evitando spoiler, ficando com medo de spoiler, divulgação, thumbs e etc. Tem gente que posta também, às vezes, nem na maldade, mas acaba... Tem pessoa que aquilo estraga a experiência da pessoa. Então, basicamente é isso, né? Tomem muito cuidado. Dia 21 a gente vai ter um preview do jogo. Esse preview deve ser aquele preview que a gente teve da Game Informer e algumas coisinhas bem iniciais do jogo, que não deve estragar a experiência geral de ninguém. Mas, depois disso, a gente começa a ter que tomar um cuidado somente depois do dia 3. Então, começam a sair as séries e etc. do jogo. Thumbs e blá 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 blá. Vocês sabem muito bem como é que funciona este mundo da internet, né? Questão de conteúdo. Sempre que muita gente querendo conseguir mais ou views aqui e ali, às vezes se tenta colocar thumbs apelativas que não deveriam, né? E aí é complicado. Então, pra você que tá evitando spoiler, infelizmente, né? Eu acredito já pra ficar um pouco ligeiro na internet. Mas, principalmente depois do dia 3, infelizmente, você vai ter que ficar ligeiro por uma semana quase pra você poder jogar o jogo, né? Se fosse um dia antes, dois dias antes, dá pra você ficar mais tranquilo na internet. Mas, período de 6 dias, é muito difícil esquivar de tudo, né? Ainda mais dependendo da maldade de pessoa. Tem pessoa que faz na Sacanation mesmo, divulga spoilers, etc. Na Sacanation mesmo. Se chama o vídeo The Last of Us Part 2. Vocês lembram o que aconteceu tudo, né? Mas, guys, enfim, né? Esse aqui é mais ou menos sobre o embargo do jogo, sobre o cuidado que vocês devem ter, porque vamos ter, possivelmente, spoilers e coisas sobre a história do jogo em breve aí na internet. E também pra dar um pouquinho a visão de como é que funciona, porque as pessoas recebem os jogos antes. por que que eles não pagam por jogos? Porque é uma forma de divulgação, tá? E é isso. Eu fico por aqui com os beijinhos. Um abraço, um beijo no popô. E tchau. Sony, manda o God pra nós.